Música Numa avaliação feita pelo MEC, os seis últimos meses de 2016 foram essenciais para o desenvolvimento da rede de hospitais universitários federais filiados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSEP. Isso porque de acordo com o presidente da entidade, Kleber Moraes, o período foi marcado por um alto índice de convocações de profissionais aprovados em concurso público. Ao todo, 3.842 novos médicos, enfermeiras, técnicos em diversas especialidades, analistas e assistentes foram convocados. Atualmente, a estatal conta com 39 hospitais universitários filiados. Esses números foram apresentados ao ministro da Educação, Mendonça Filho, durante reunião aqui na sede do Ministério. Ele afirmou que o ano de 2017 será de mais avanços para a área. Durante o encontro, também foram discutidos os prazos para as convocações dos demais aprovados no último concurso público da empresa. Eles devem ser chamados até 2018. Para saber mais sobre as ações da EBSEP, acesse o portal da Estatal na internet.